Uma equipe da polícia militar recebeu a informação de que um homem havia dado entrada no hospital Jaime Santos Neves na Serra Baleado. Só que quando chegou na região, lá no local, descobriu que na realidade a vítima tinha sido esfaqueada. Mesmo diante do ferimento, o homem conversou com os policiais, contou o que teria acontecido. A agressão aconteceu ali no bairro Jardim Nimueiro, que também fica na Serra. A vítima informou a equipe da polícia militar que foi lá para o hospital, que na tarde desta terça-feira, ele estava aqui na região de Jardim Nimueiro. Mais ao fundo dessa rua aqui, que é a Rua Coelho Neto, lá para baixo, tem uma região chamada Copo Sujo. Estava num bar, no Copo Sujo, segundo ele, tomando uma e também fazendo uso de crack. Não só ele, como outros usuários estavam ali na mesma situação. Ele contou que, de repente, um dos usuários, um homem lá, ficou com ciúme de uma mulher que estava ali entre eles. E aí, esse homem pegou um facão e partiu para cima dele. No hospital, a polícia descobriu também que, em nome da vítima, olha só, havia um mandado de prisão em aberto. Três horas depois de dar entrada, o homem teve alta do hospital. Tchau!